Leandro São Diário, Microsoft, que você fala, caramba, gastou o inglês todo. Já deixa o like aí, mano, Microsoft na área, pra trazer pra vocês mais um Nasca de Ferrou, é isso mesmo, de Peugeot, brincadeira, brincadeira. Estamos aqui com o Peugeot 207 e na Poli temos aqui Guima, temos aqui em segundo o Dark Esponja, em terceiro o Microsoft, é isso mesmo. Microsoft irá participar do de hoje em quarto o Bielking, em quinto o Zé Paulinho, em sexto o Tony, em sétimo temos aqui o filho do... Como é que é, King? Fala aí de novo, do jeito que você falou. Meu pai é o McQueen, filho, meu pai é o McQueen. Seu pai é o McQueen? Ainda! Demorou, temos aqui oitavo G-Race, em nono, o Marcello, em décimo, o Fred e o Hokage. Vamos ver, mano, como que vai se sair, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, coloca aí Guima, 100km aí, pra gente começar, 100km aí, pra esquentar os pneus. Eita, calmou, 100km pra esquentar os pneus. Biel, tá na minha frente, Biel. Isso. Ô, gente, é pra andar normal. Ô, gente, calma aí, pra andar, gente. Calma. Vamos ver se os Peugeot vai aguentar até o final da corrida. Vamos ver se os Peugeot vai aguentar até o final da corrida e hoje eu vou participar. Quero nem ver, velho. Ô, mas aí, você sabe por que esses Peugeot de Rally não tem... Já freio um pouquinho que a gente vai começar, hein, na minha largada. Na minha largada. 50km por hora. 50km por hora. Ó, aqui tá bonito, ó. Aqui tá bonito. Isso. MacWin fez... MacWin fez... MacWin fez... MacWin fez isso com a- compatible sem gol aqui, Doug. Preparados? 1, 2, 3! Valendo! E bora! Tchau! É uma barbeiragem isso aqui, velho. Tchau! O maluco é uma barbeiragem, velho. Que não tá escrito? Caramba, velho. A mão já tá doendo, já. Ah, tá certo. O Merkui tá chegando. O Merkui tá chegando. Tchau! Vem, sem trairagem, porque é tchau. Ai, minha mão, velho. Nossa, tá doendo, velho. Eu peguei numa posição muito ruim aqui, mano. Vem cá, Corraco. O Baco vai sair o Ituto e eu. Bora conversar, Mati. Alô e o Ituto, a traseira. Ixi. Mano, vai escelera, velho. Tá trancando ainda. Ele tá atrás de mim, doido. Ele tá atrás de mim, eu vi agora. Medo. Vou rodar tudo, vou rodar tudo. Mano, eu tô a 280, viado. Eu tô a 277. Mano, eu vou passar por esses aqui. Passei, passei. Passei. Aí, é o Kachalpa, Pedro. É o Kachalpa, senhor. Ai, ai. Ô, Dark, safado. Foi engraçado o King chamando um dos outros de sujão, né? Mano, a gente tomou distância, hein, Guilherme. Eu tô buscando, hein. Hã? Ai, eu vou bater. Ai, eu vou bater. Que isso, Zé, King? Ah, ô, ô. Ficou, Pedro. Não, não. Fazendo trairagem aí pro Kachalpa. Ai, ai. Nossa. Nossa, eu tive que reduzir. Tive que reduzir. Consegui voltar aqui pro traçado, mais ou menos. Ai, eu tô meio doidão ainda. Ô, King, toma cuidado. Tá doendo, meu dedo, viado. Ah, mano. Não, filho, não. Que aí, virei na minha frente e vou bolar. Papo Etchá, me jogaram pra fora aqui. Pra último, quase. Ai. Nossa, olha até que eu bati, velho. Não, não. Vou lançar o Kachalpa, vou cegar todo mundo, parceiro. Bati, mano. Nossa. Bora, Dark, bora, bora. Nossa, o Gima tomou a distância. Tô vendo. É o amor de Deus, King. Eu tô dormindo. Ei, King. Ó, ó, ó. Ó o que, ó, que eu nem gostei de você. Ó o que? Não, não, eu gostei de não, né? Não, não, eu gostei de não, né? Não, não, eu gostei de não, né? Vai, otário, velho. Fica pra trás. Ó, esse cara sujo, velho. Me bateu aqui, ó. Se eu esticar aqui, do... Não. Cara, pilantra. Vai, Bion, vai, Bion. Dá-nit, dá-nit. Ah, agora eu peguei o jeito de virar. Eu demorei. Oi. O Biel tá todo bugado pra mim, tá teleportando aqui no lado. Pô, dá pra você colocar o carro um pouco mais pra lá, dá. Que isso tá com moral. Puta, dá não, dá não. Eu tô nem sentindo meu dedo mais, mano. Eu também não, mano. Só vai, tá ligado? Deixa o Deus quiser. Filho, eu já peguei a mãe aqui, filho. Eu não tô sendo trançado. Eu tô lacrado em 276, filho. Mano, 276, eu tô 283. Eu tô 283, velho. Então, eu tô fudido. 284. Tem que aposentar o Mark Queen. Mano, o King tá com a rosa na minha porta. Eu tô com... Ele levantou a patinha pra fazer a curva. Chegou. Ah, é o Mark, mas o senhor tem que se ligar nas habilidades aqui do ano. Pô, na moral, dá um fredo, hein? Tu tem sorte que eu não lancei o... Tu tem sorte que eu não lancei o Katch? Olha, tu ficou cego. Ai, ai. Ah, eu peguei o jeito. Eu tô 285 aqui agora. Bora. Tá entendendo, né, o rosa, polícia? Cheguei. Chegando, gente. Chegando. Ah, eu também tô a 285. Vagabunda. Ô, Biel, ô, Biel. Cara, mas o Gima... Tá vendo o contorno de frente? O Gima disfunceu muito. Ah, lá não, lá não, ô, Biel. Eu tava com ele, mano. Eu tava pegando ele se eu não tivesse partido sozinho. Ele me sugiu o Biel, doido. Olha o cara, esse conto. Biel, retardatário. Como é, como é? Por favor, não comprometa a minha corrida. Biel, comprometa, comprometa, meu. Isso é Nascar, filho. Isso é Nascar. Oi, King. Tô na tua bundinha aqui. E aí, bom? Ai, sai daqui, sai daqui. Pegando teu vaca aqui. Boi, isso não é ideia não, vou, boi. Pegando teu vaca aqui, pô. Dividi. Ai, meu Deus, tá escorregando, velho. O meu também. Sim, mano, corromódio. Ih, valeu, Petr Munch. Ah, quem é isso? Falou, Biel. Ah, até deu traçado. Peguei o jeito do Zé Paulinho. Pô, na moral, tô com ódio. Ai, consegui reposicionar o dedo. Brincadeira. Tô bem. Nós pedimos que eles culparam. Ô, mais, como é? Mano, eu acho que já deveria ter tido uns três safety caras aqui. Não teve nenhum. Ai, eu não tô como juiz mais, velho. Biel, sai do meio, Biel. Não tava os caras aí. Ô, Tony, abrispasse aí que eu tô bugado. Aí, valeu. Ali não. Ai, ai, não. Ai, Biel. Ai, Biel. Ai, Biel. Ai, Biel. Continua se batendo que eu tô chegando, continua se batendo. Tomara que a net do Tony caia. Tomara. Joguei a magia. Ó, Biel. Caralho, velho. É nasca. Suja, Tony. Boca. É nasca. Não, não foi suja. Não foi suja. Não foi suja. Na moral, mano. Quando tu parou nada. Tá feio já. Mano, tu é manco. Eu te busco. Ah lá. Busca. Chega aqui. Chega aqui. Tô chegando. Mano, não vou pegar o Gima mais não, mano. Tô chegando nessa época que eu tô chegando. É. Tô pai é o marco infiel. Esqueça tudo. Caralho, o Gima tá atrás de mim, cara. Meu Deus. Eu que sou minha coelha aqui, já que eu estou. Como é o Elpo? Já que eu estou. Pô, velho. Eu tô na nova era aqui. Eu não consigo correr com esses caras não. Tá muito rápido. Ô, velho. O Tony. O Tony é horrível. 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 E tu quer? Nossa, Martial. Vou pegar tranquilo. Vou chegar no Tony. Eu vou jogar o Tony pra fora de um jeito pra ser. Tô puto bolado nessa ponta. Vamos se juntar nele? Vamos fazer um monte nele? Bora, bora, bora. Eu tô chegando. Bora. Vou pegar esse bicho. Tô pegando um tonto já. Tanto dá a volta, velho. Ah, pô. Mas eu faço erro. O negócio é dar break check no Gima, velho. Tá f***. Bora lá. Eu boto teu PC. Eu queimo teu PC, mano. Eu queimo teu PC. Martial. 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 Não, eu vou pegar o Tony. Não, eu vou pegar o Tony primeiro. Mas o Gima tá chegando antes de nós. Chega no Tony. Você tá longe por demais ainda, mano. Errou o Gima. O Gima tá chegando, Martial. Eu acho que o relâmpago é o bagulho. Ele tá falso. Ele tá chovindo. Ele joga direito pra ir namorar. Vai daqui. Pô, vocês já estão no Jackson Storm. Esses pilotei brabo daí. Eu não tenho essas minhas não. O Tony, joga direito. Na moral. Se vocês continuarem, eu vou chamar aquela bicha lá que ganhou o filme, viu? Amarelo lá. Vem cá, Tony. Vem cá. Tchau. Vai fechar o papel. Mano, meu Deus. Tá doendo, viado. Vai chegando, hein, Martial. Tony, se tu fechar o martial, eu te mato. Vai, bati. Mas... Não deixa eu passar por nada. Nossa, que é essa passagem, mas que é essa passagem. Acabei de tomar outra passagem. Meu Deus, tá doendo, velho. O meu também. O Gima, bora sujar o Gima. Bora, bora, bora. Já valei, velho. Eu matei o PC, mano. Ô, Tony, Tony, tu quer ficar junto com nós, Tony? Pra nós sujar o Gima. Não precisa ficar. Não precisa ficar. Eu não tô fechando o traçado aqui. Ninguém passa, Tony. Se me travar, eu vou descobrir o telefone do WhatsApp e vou mandar um monte de trava-zap, velho. Nem o WhatsApp eu tenho, rapaz. Nem o WhatsApp eu tenho. Eu tô sem telefone. Ô, nossa. Ô, o Gima. Ô, o Gima. Ô, o Gima. Não, foi culpa minha. Foi culpa dele. Ô, Tony. Foi culpa do Marcos. Safety car, safety car, safety car. Ah, safety car só pra ele. Tony. Gima, volta aí, Gima. Volta aí, Gima. O Tony. Não, o que o Tony fez ele ir, mano. Nossa. O Tony vai tomar uma punição aí, mano. Sério. Não, safety car só pra ele. Quem tem que tomar é o... Quem tem que tomar é o Marcelo. Ele me desgostou. O King viu. Você tava me enfrutando toda hora. Sai fora, Tony. Vai embora, Tony. Não venha com ideia pra cima de mim, não. Por que você tá aqui, Tony? Você tá com a volta. Você tomou a volta de diferença, velho. Já pode ir, mãe. Pode ir. Valendo. Bonito. Tá acabando, hein. Tá acabando. Para de bater, Tony. Para de bater. Pera aí, pô. Deixa eu contar. Não contei ainda, não. Olha. Relagada. É. Pera aí. Um. Dois. Três. Chibó. Caralho, King. King. Caralho, o que? O Tony ficou batendo em mim igual a Indio. Tu queria... Na moral, King. Na moral, King. Se tu não sabe jogar, a gente sabe que eu... Na moral, King. Que que eu fiz, cara? O Tony ficou batendo em mim. O Tony é um martelo. Eu ia batir quem? Nossa, o martelo matou o maluco ali. Não, mas ali foi... Ele foi posição. Guima, você viu? Você tava vendo tudo ali. Ele tava no deixar logo passado. Eu não sei de nada, véi. Só sei que eu tô aqui de boa, mano. Olha pra trás, Guima. Pelão, ó. Pelão. De boa, King. Eu tô de boa. Ó. Suave, Suave. Nada. Vai ficar pegado. Eu vou fazer o cateau. Eu consegui, eu consegui, Guima. Passe logo, passe logo. Dois, nove. Passe logo. Quê? Ah, tu cabei aqui. Pode ficar a porta de dois, nove, oito? Claro, só. Como? Eu tô de 80. Ah, eu tô de 283, gente. Caraca, como? Eu tô no 273, cara. Cara, é só tu pegar o macete. Tu não é urrela pro MacQueen, ué? Dois, teese, parceiro. Ué, então... Vem cá hoje, meu. Faltou óleo. Mano, é que aqui é o depois do acidente que teve. Ficar emocionado, né? Tá triste. É, eu tô triste, velho. Já que isso está me acabando. Meu dedo está escorregando. Meu dedo está escorregando. Ô, mano. Última volta, última volta. Acabou já. Última volta. Eu tô... É porque eu tô jogando, velho. Eu não tô vendo, não. Última volta. Passar lá no Fantasminha. Lá já... Já fecha. Já fecha. Então vamos lá. Cala a boca. Caralho. E o Dima em primeiro. Zé Paulinho em segundo. Terceiro, G-Race. Quarto, Microsoft. Quinto, Hokage. Sexto, Dark Esponja. E é isso, mano. Não tem jeito, não. Mano, o dedo doeu, velho. Se não tivesse aquele safety car ali, eu tinha garantido na terceira posição. Aí demora. Mas também, culpa do Tony, mano. Deu calo no viado. E dói, tá? Dói. Dói, mano. Pesado. Mano, meu Deus. Tá doendo. Dói, mano. Eita. Até a manete desconectou. Rapaziada, se vocês curtiram o Nasca, não te esquece de deixar bastante joinha. Parabéns, Gui, mano. Ele já chegou, já sendo campeão. Pesadão. Então, mano, eu tava conseguindo chegar a 283, 284 ali. Mas a minha manete tá com... Isso aqui tá machucado, tá vendo? O analógico esquerdo. E tá doendo demais, mano. Eu vou pra voltar pra posição e não rola, tá ligado? Mas é isso. Vou comprar a manete zero com o louco e vocês vão ver. É nóis, rapaziada. Valeu. Valeu.